Eu acordei hoje e meio com problema O meu primeiro show foi numa danceteria que tinha em Belo Horizonte chamada Jambalaya. Nós encontramos um grande talento aqui no Jambalaya. Eu tinha 18 anos e foi muito legal tocar lá, era uma moda danceteria, assim, a danceteria é lotada. Eu lembro que no colégio eu consegui vender muito ingresso, então a gente tocou. O primeiro show estava lotado, assim, todos os amigos do colégio. Tinha um amigo meu que brincava, que ele falava que ia gritar meu nome. Afonso! Se eu desse ingresso pra ele, aí eu dava o ingresso, aí ele gritava meu nome, aí eu ficava feliz da vida com essa brincadeira. E muita gente devia achar que era verdade, né? Assim, os amigos.